Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue, um minuto seu, vale uma vida inteira para eles. Emosc. É isso aí, gente. Muito boa noite. Começa aqui o programa Valter Pereira nesta Terça Maior, sempre aqui na Prime TV, que é a melhor para você, e também no canal do YouTube, programa Valter Pereira. Vamos completar 17 anos, dia 16 de julho. Uma grande festa aqui, com bastante festa, churrascado e tudo. Brincadeira. Mandando um abraço para a grande Florianópolis, nos assiste, São José, Palhoça, Santo Amaro, enfim, toda essa grande região que nos acolhe todas as terça-feiras, 21 horas em ponto, e também para São Paulo, Ourinhos, Recife, lá para Mossoró, Fortaleza, Manaus, Guarulhos. E aqui também, em Florianópolis, para a Dornelis, para Helô Dornelis, para o Leonardo, para a Fabrícia, a Julia, enfim, todo esse pessoal que sempre gosta da gente, está na sintonia com a gente. E assiste o programa Valter Pereira. Hoje, hoje é terça-feira, como domingo é dia dos namorados, é o dia dos namorados, é importante, né? Você tem um namorado, não tem um namorado, sei lá, está sozinho. Mas hoje eu vou fazer uma homenagem aqui a algumas mulheres, a algumas pessoas que eu conheço e que sempre participam do programa. Ou me escrevem, ou falam alguma coisa pelo WhatsApp, ou mandam uma mensagem. Então, essas pessoas, eu vou falar só o nome da pessoa, obviamente, e o local onde moram essas mulheres. Só mulheres hoje. Tá bom? Solta aí, meu maestro Alisson. Vamos lá. São na caixa. Vamos lá. Bota a nossa sonora aí, vamos lá. Essa daí, essa daí todo mundo conhece, né? Pra eu tirar essa foto aí, Carlinhos, meu trabalho. Pra eu conseguir. Olha, foi lá no fundo do baú. Ela não se expõe. Ela é muito reservada. Não gosta de aparecer em televisão, nem em rádio, nada. Isso aí é a dona Vera Pereira, minha companheira aí. 50 anos. Mas tudo bem. Um abraço, Vera, pra você. É uma homenagem. Vamos lá pra outra. Elô Dornelis, aqui do estreito. Cantora, compositora, diretora. Sensacional essa Elô Dornelis. Agora aqui no estreito, em Florianópolis, Santa Catarina. Parabéns pelo dia dos namorados. Essa é a nossa querida Iracema Almeida Pereira. Lá de Ourinhos. Essa é a minha prima e irmã. Quando ela era pequena, brincava lá no interior, no sítio. Brincava quando ela era criança. Um abraço pra você Iracema. Mais a outra. Aí. Essa é a nossa escritora. Sensacional. Essa mulher é demais. A nossa Cidinha Barreto. Lá de Salto Grande, São Paulo. Parabéns, Cidinha. Essa é a nossa querida Dione. Aqui de Barreiros. A Superdi. É Superdi, chamam ela. É sensacional essa pessoa também. Mora aqui em Barreiros, Florianópolis. Essa aí é a doutora. Todo mundo pergunta quem é a doutora Fátima Trajano. Lá de Fortaleza, mas está agora em Mossoró. A psiquiatra. Ela disse que vai curar os políticos lá em Brasília. Ela é psiquiatra. Passa pra frente. Vamos lá. Essa é a nossa super, a maior de todas. Essa mulher é espetacular. É a nossa querida Lúcia Guimarães. Parabéns, Lúcia. Um abraço ao Recife aí, que está passando por dificuldade. A nossa super, Júlia Rodrigues. A minha netinha. Beijão bem grande. Vamos lá. A super, Fabrícia. A maior de todas. Fabrícia, Fabrícia. É, a minha nora. Tudo bem, mas gosto dela. Outro. Vamos fazer outro. A Emília. A minha segunda nora. Sensacional. Parabéns, Emília. Um abraço para os meus namorados. Dá um beijão lá no meu filho, hein. Cuida muito bem dele, hein. Vamos lá. Essa é a minha querida irmã. Minha irmã, Maria Cândida, mora em São Paulo, Guarulhos. Só tem eu e ela. Né, só. De irmãos. Um abraço para você, Cândida. Tudo de bom. Né, que esse dia dos namorados, que seja feliz, né. Todo mundo seja feliz. Tá bom? Essa é a nossa super Selma Seconello. Foi colega meu do banco, lá do Banco Bradesco, lá em São Paulo, na Praça Sampaio Vidal. Trabalhei com ela lá por anos e anos. Ela mora ali na Vila Formosa. Aquele bairro simpático, bonito, que eu convivei muito tempo, a minha juventude, por ali. Tá bom? Essa é a Fabiana Machado, filha da nossa querida, nossa querida, é... Selma Seconello. Parabéns, Fabiana. Um abraço. Um abraço lá no meu menino corintiano e também para o seu marido. Tudo bem? E depois dessa homenagem ao Deus do Namorado, com essa linda música aí do KLB, vamos passar para cá. Vamos trazer para abrir o programa, nesta Terça Maior, programa Valter Pereira, essa música linda, que fala de amor, que fala de coração, que fala de quem ama de verdade mesmo. César e Paulinho destilando nessa Terça Maior em homenagem ao Deus do Namorado. Vamos lá! Vamos lá! Imaginei, andei, e encontrei a minha outra parte, a uma gêmea preferida, deusa na terra nascida, amor além da vida, meu amor além da vida. Corpo, alma, coração, intuídos pelo amor, neste mundo procurava. Aquele sonho de criança, sem perder a esperança, era você que eu desejava. Transbordou minha alegria, ficou marcado o grande dia, e nas páginas trocadas desta vida eu tenho de cara com você. E me apaixonei, e me entreguei, quantas vidas eu viver, em todas vou amar você. Por você, é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e manias. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus, vivo feliz, agradecendo a Deus, nem nem sei se eu te merecia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Preciso te dizer, que o meu amor por você, é amor da minha vida. Por você, é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e manias. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus, vivo feliz, agradecendo a Deus, nem nem sei se eu te merecia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor um dia prometida. Por causa de você, o sol nasce todo dia pra Bruna. O Lucas mostra mais um dedinho. O Alfredo volta a ser Alfredinho. E a Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue, um minuto seu, vale uma vida inteira pra eles. E Mosque. Estamos de volta com o programa Walter Pereira, sempre aqui às terça-feira, 21 horas em ponto. Vamos completar 17 anos no ar. Um abraço para todo o Brasil aí, né? Para Florianópolis, para São José, Palhoça, Santo Amaro, São Paulo, Guarulhos, Ourinho, Salto Grande. Lá no Recife, Manaus, aquela linda cidade de Manaus. A nossa fortaleza. E falar em Recife, estão passando com dificuldade lá. Por exemplo, de enchente, né? Isso é normal. Não é que é normal no Brasil. É com os governantes. Deixa eu falar. Os governantes, eles fazem de conta que governam, né? Não pode morar onde tem problema de risco, né? É um morro ali, não pode colocar uma casa com quatro estacas ali, né? Estacas de madeira. Aí vem a chuva, rola uma pedra lá de cima e morre todo mundo. E quem paga é o coitado do povo, né, cara? Não pediria às autoridades aí, aos governadores, perfeito. Então, mas, mas cuidado, né, cara? Tá chovendo, tá escuro, tá, pra vir uma trovoada, vai lá, tirar o povo de lá, dá um jeito aí. É lamentável. Tá bom? E essa, essa, essa última música aí foi dedicada praticamente aos namorados. Aí você, que tem a sua namorada, a sua colega, a sua amiga aí, ó. Procure sempre tratar bem, né? Mulher tem que tratar bem. Mulher é a, como é que é, é a coisa mais bem feita do mundo. Se existir uma coisa melhor, que fique com ela. Mulher é isso aí, né? E também as mulheres, tá aí, os companheiros, amigos, colegas, sei lá. Com quem esteja, nesse domingo, dia dos namorados, né? Se Deus quiser, aquela, aquele abraço, aquele churrasco, aquela festa. Sem encrenca, se estiver longe, telefona. Ó, vem pra cá. Vamos esquecer os azarestas. Vamos aqui comemorar o dia dos namorados. Se tiver presente, se não tiver presente, o maior presente é a sua presença. E um abraço. Um abraço já é um presente. Tá bom? Vamos trazer mais uma música bonita aqui para o dia dos namorados, hein? E essa música aqui é linda, hein? Essa aqui, olha, ela é sensacional. E, é verdade, oferecendo para todas as mulheres do Brasil, todos os namorados eternos. E também para o pessoal meu aqui, o pessoal que nós mostramos agora há pouco aí, essas mulheres lindas, as garotas lindas. O nosso abraço sensacional. Tá aí o Zé Zé de Camargo e o Luciano Descidando a Nassá. Dança maior! Vamos lá! O nosso amor é ouro, o chão é a cara que se vê É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos o querer O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em dança o ninho, entregues ao sabor Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em dança o ninho, entregues ao sabor Quero ouvir Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Vocês, vocês... Somos a semente e o chão Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro É isso aí, estamos de volta com o programa Walter Pereira Sempre aqui às terça-feira, 21 horas em ponto E hoje é dia 7 Meu diretor, 7, né? Estou dia 7 de junho de 2022 Olha como está fazendo frio aqui em Florianópolis Olha, eu vim para cá, para a televisão, mas estou, olha Está frio aqui, cara E não pode ligar o ar Se ligar o ar aqui vai piorar Olha, está frio, está um friozinho chato Aquele chato mesmo Quem não conhece Florianópolis é assim Em compensação, o verão aqui arrebenta tudo, né? Chega a 40 graus, não é isso? E falando em amor, em coisa linda Em coração, em paixão Como é bom você receber uma mensagem, né? Porra, essa semana eu recebi um monte de mensagem Olha lá no meu WhatsApp Ou no meu YouTube Está no meu YouTube também E também no Instagram Recebe uma mensagem Olha, é isso Está bem? Como está a vida? Está tocando? Pense em Deus Deus está conosco É maravilhoso, cara É maravilhoso Eu passei dois anos da pandemia Escondido Agora eu saio para vir para a televisão Passa no portão Está o vizinho lá Boa tarde Ele chega lá na frente Chego aqui na TV Falo com o porteiro aqui O guarda lá da porta da Prêmio TV Boa tarde Bom dia E eu acho que esse daí O cumprimento é muito bom Isso melhora o autoestima da gente Logo cheguei aqui Falei com a Nina Com o Daniel Com o Alisson Meu operador O meu diretor aqui na minha frente O Carlinhos Isso é muito bom Vamos comunicar Vamos esquecer Coisa feia Coisa ruim Coisa ruim Não vamos lembrar mais Só coisa boa Ótima Para frente Otimismo Com otimismo Você será o primeiro Sempre Sempre, sempre Está bom? Agora eu vou trazer uma música aqui E essa música É um filme É uma música interessante Também é de Amorosa também O cidadão O rapaz aí O ator E a moça Que interpreta Esse vídeo aí O personagem Verdadeiro Era pobre E a moça Era rica Então Mas no final Deu certo No final Ficaram junto E viveram Para mais de 50 anos Junto Eu lia toda a história deles E assisti o filme E assista esse filme aí Se você puder assistir Tá bom? Vamos trazer na voz Do Kenny Rogers Destilando nessa Terça maior Nessa beleza Nessa Nessa Grandeza Desse vídeo aí Vamos lá Solta aí Tchau 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 Jeg aqui com muito carinho, muito amor. Continua assistindo a gente, não custa nada. Na próxima terça-feira, 21 horas em ponto, Primo TV, 17 anos no ar. E vamos encerrar com essa música, melhor ainda, com a N. Binox, encerrando o programa Volta a Terena. Até a semana que vem. Fique com Deus e até lá. Tchau. 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 Tchau.